Loja.com, não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah é? Caralho! Loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Antes da pandemia os caras não faziam nada. Tava lá em décimo, sei lá, 20º no ranking. E hoje, pô, teve time que bateu top 1, time que chegou no top 2. Caralho! Então, pô, você olha assim e fala assim, caralho, mano, pô, em 4 meses os caras... Evoluíram tanto? Evoluíram tanto assim? Tipo, é um absurdo. Tipo, até o meio do ano tava tudo equilibrado. E a engraçada é que os melhores times caíram. E os times, assim, que foram mais piores, assim, que eram piorzinhos, subiram. Então, é tipo, a pandemia meio que prejudicou os times que são mais experientes, né? Os times que vão sentar na lã, que já jogam há muito tempo, que sabem lidar com pressão, sabem lidar com o público. Então... E favoreceu o moleque que tá precisando muito treinar. Favoreceu o moleque que tá precisando muito treinar. Pô, esse ano teve muito jogador novo revelado na Europa, com que a galerinha entrava lá, arrebentava. Galera, ô, esse cara é bom, hein? Vamos puxar. Então, ajudou muito. A pandemia ajudou muito os times que eram pra baixo. E agora, esse ano, voltam esses campeonatos de novo na arena. E aí é mais diferente, né? Então, os times que agora estão, que subiram, que estavam lá embaixo e subiram, eles vão ter que se provar lá. Vai ter o fator de pressão. Se eles não mandarem bem, vem a frustração. Então, agora vai testar mesmo a galera que tava lá em cima. Agora vai testar a galera que subiu. Mas a galera que eram os times bons, vão continuar se mantendo no mesmo nível. Porque é uma galera que é macaco velho. Entra lá, já jogou, sabe como é na hora da pressão, sabe lidar. Quando tá perdendo, sabe lidar. Então, essa é uma coisa... A questão da pressão é muito importante? Pô, com certeza. Tipo, o que clica em você na hora do campeonato que te faz ficar tranquilo? Minha preparação. Minha preparação pra mim é muito importante. Então, se eu tô bem preparado... Aquelas três semaninhas que tá falando? É, aquelas três semaninhas lá que eu tenho pra me preparar, eu me preparo muito bem. Então, eu jogo, não saio do PC. Joga sem parar. Joga sem parar. É 10, 12 horas por dia jogando e querendo mais, assistindo tudo e aprendendo mais coisas. Tem alguma técnica específica que você desenvolveu nesses anos que te ajuda? Eu não tenho nenhuma técnica específica, mas eu tenho a minha rotininha, né? Que eu gosto, né? Pô, eu vou pra academia pra me sentir bem, tirar todo o meu estresse depois do jogo. Treino durante o dia. Vou pra minha academia, volto, continuo jogando mais. Duas vezes aí na academia? Não, vou uma vez só. Ah, tá. De manhã eu treino, né? Tenho meu treino, minha rotina de treino com o meu time, acabo minha rotina de treino, vou pra academia, depois da academia eu volto e jogo mais um pouco. Depois disso eu vou lá, estudo um pouquinho mais, às vezes até assisto o que eu mesmo treinei, que eu gravo minha própria demo, né? E assisto as coisas que eu errei pra ver o que eu posso melhorar e também depois assisto outros jogadores jogando, pra ver o que eu posso incrementar no meu jogo. E eu faço isso durante três semanas, sem parar, sem parar. E aí eu chego no campeonato, tô muito bem preparado. Então, tem muita gente que chega no campeonato lá que eu vejo os caras jogando mais 5, 6 horas. A preparação sempre vem antes, não vem durante o campeonato. Durante o campeonato você tem que dar uma relaxada, sair um pouco da bolha da pressão, sair um pouco da bolha do estresse. E o que eu vejo muitos jogadores ainda, mas que são novos, eles jogam tanto, que eles falam assim, mano, eu preciso mandar bem. Aí ele chega no primeiro jogo do campeonato, ele não manda bem. Aí vem a frustração. Aí fala assim, caralho, mano. Aí fudeu, né? Pô, tô jogando pra caralho e não tô mandando bem. Entendeu? E aí, às vezes, isso afeta até o psicológico dele e isso transfere todo o estresse dele pro time. Desde uma comunicação, desde que ele fica puto no round e dá um soco na mesa, desde que ele fica puto... É um erro expressar a emoção dessa forma. Eu acho pra mim um erro. Eu não gosto, por exemplo, de jogar do lado de alguém que dá um soco na mesa. Porque ele passa todo o estresse dele e a tensão dele pra mim. Tipo, como se eu tivesse que resolver o problema, entendeu? Pra ajudar ele, entendeu? Então eu não gosto. Agora tem muitos jogadores que fazem isso e eu acho que prejudica muito o time. Então... Cara, isso é um insight bem interessante, cara. Isso daí, esse lance do... De postura. Não ficar puto ali durante o jogo que é só piora. Só piora. E isso é louco porque jogando o Dota lá com os peruanos lá é que é difícil não ficar puto, tá ligado? É foda. É foda. Com os peruanos fazendo merda lá diretão. Você medita, mano? Já viu alguma coisa disso? Não, é... Eu não fumo maconha, não. Quer meditar, tem a ver com maconha agora? Não tem, não? Pô, todo medita aí, cara. Pior que eu nem medito, mano. Só que é uma parada que ajuda a acalmar, né? A pressão, o ambiente de estresse. Não, mas eu não medito, não. Não. Eu vou mais pra academia, você me relaxa pra caralho, então. Você tá num grande time, sempre esteve em grandes times aí na sua carreira. Não, não sempre, mas depois que você alcançou o Mundial e o caralho. Qual que é o... Esqueceu. Não, não, eu só tô pensando como perguntar da melhor forma. Qual que é a equipe que você tem à disposição, que você sente que dá um diferencial? Tipo, você tem massagista, ou psicólogo, ou não sei o quê. O que que... Qual que é a sua base? Qual que é o que consiste a base de um jogador profissional hoje em dia no CS? Hoje em dia, isso é uma coisa que a gente vai implementar também ano que vem, de pegar um psicólogo também. Eu acho que é muito importante. Tem um cara que ele não vê só o fator interno, mas também o externo. Por isso que eu falo pra vocês, o fator externo é o mais importante. Se você não se entende com o seu próprio amigo do time, vai rolar treta, vai ficar um de bico fechado pro outro, não vai ter conversa, não vai ter aquele momento do time que tem que ficar se fechado, fechar aquele círculo e só é nóis e foda-se os outros. Então, eu acho que o psicólogo ajuda muito nisso e também ajuda muito com... Hoje em dia, muita gente transfere problema pessoal pra dentro do time. Isso é uma coisa muito ruim, porque querendo ou não, você bota uma pressão ainda mais necessária no time, né? Então, o psicólogo, eu acho que ele é muito importante no time pra ajudar nesse quesito. Mas vocês tinham? Hoje, a gente não tem. A gente vai incrementar ano que vem. Entendi. Então, mas vocês ganharam o Mundial sem psicólogo. É, mas naquela época era um pouco menos profissional, né? Então, naquela época, tipo assim, era nóis, seis molecão e vambora. E aí, como vai passando o tempo... Por isso que eu falo pra você, quando vai passando o tempo, as prioridades vão mudando, as coisas na sua vida vão mudando, entendeu? Porque você vai ficando mais velho, vai ter uma namorada, vai pensar em ter um filho. Então, tipo assim, esses problemas externos, eles começam a entrar cada vez mais. E se você não souber lidar com isso, ou não tiver alguém que te ajude, cada vez mais você vai botando pressão, pressão, e isso vai influenciando o time, vai desgastando o time. Então, isso eu acho... Por isso que eu acho psicólogo muito importante. Então, pra mim, um ideal no time é um psicólogo, um coach, um analista e seis jogadores. Eu acho que é o ideal hoje em dia, que é o que todo mundo tá buscando hoje em dia pra incrementar dentro do time. O esporte faz diferença? Tipo, malhar...